Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pupato e Márcia Correia. Amigos e amigas ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, o programa Evangelho e Vida de hoje, onde eu, Denise Pupato e Márcia Correia vamos conversar um pouquinho com vocês, tem como tema Jesus. E nós escolhemos trazer as reflexões de um ano inteiro. As reflexões que cabem nesse finalzinho de ano, porque o fim dar de um ano, tem esse sentido, tem um objetivo, é podermos construir novas perspectivas, traçarmos novos objetivos, olharmos para aquilo que não funcionou muito bem esse ano e dentro da proposta do Evangelho que estudamos todo ano, em todos os temas, todas as semanas, nós tínhamos a presença indiscutível do Mestre Jesus, porque ele nos trouxe todo esse ensinamento. E nós, da nossa parte, o que fizemos? Fizemos uma reflexão para trazer o Evangelho para a nossa vida, nossa vida diária. E hoje nós escolhemos o livro, uns trechinhos do livro Estudos Espíritas pelo Espírito Joana de Ângeles, aonde ela trata, no último capítulo, 25, Jesus. E como em todos os capítulos, ela traz as características, ela traz estudo e meditação, ela tem uma proposta diferenciada nesse livro, e ela começa dizendo sobre as circunstâncias, que após as contínuas vicissitudes experimentadas através dos tempos, a casa de Israel se mantinha obstinada quanto ao regime de exceção, que supunha merecer desfrutar entre as demais nações. É preciso que a gente entenda toda essa perspectiva de mundo, de história, essa história que está lá atrás, será que ela não é constantemente reproduzida? E por que reproduzida? Porque somos nós, espíritos, que ainda não desenvolvemos as mesmas virtudes que lá atrás trouxeram sofrimento e dor. E ainda estamos repetindo? E a propósito disso? Ela continua mais à frente. O antigo esplendor se apagara, embora a astúcia de Herodes, que se empenhava por todos os meios em manter-se no trono, que fora negociado apesar do tributo com o Império Romano dominador. Em consequência disso, os valores éticos eram manipulados a bel prazer das circunstâncias em que o absolutismo da força trabalhava esmagando as diretrizes do direito. Nesse sentido aí, o homem era reduzido à expressão mais simples. Ele significava o que valia no jogo arriscado das posições transitórias cujas peças mudavam de lugar. E isso não era apenas em Israel, não. Joana vai continuando a contar essa história, que vale a pena até ser lida, sabe, meus amigos? E que se trouxer algo da atualidade não é coincidência. São valores que nós precisamos trabalhar, desenvolver, para não mais repetir. O mundo era, então, imensurável caldeira de aflições. Os nobres ideais da humanidade de todos os tempos visejavam efemeramente para logo sucumbirem. O carro da guerra dizimava cidades inteiras e a ferocidade dos homens pouco diferia das expressões selvagens das feras. Vejam, quantas vezes nos vemos em atitudes tão obstinadas e agressivas, defendendo pontos de vistas que nos igualamos a feras. Seja isso no âmbito do trabalho, familiar, estamos falando de virtudes que precisamos desenvolver. Ela continua, A ambição do poder e da glória, da fortuna e do mando, engendrava as facilidades para as exteriorizações da sensação nunca amainada. Os governos tinham, por motivação, dividir para imperar e possuir para gozar. Aumentavam, no entanto, os desaires e frustrações e pequenas injunções da perversidade, porquanto somente as experiências decorrentes do amor e da ordem facultam a paz, como propiciam entusiasmo sadio ao que lhe fazem culto de submissão e serviço. E aí ela chama a atenção que o homem, todavia, sempre estimulado pelas conquistas, os ultrajantes, em que predominavam as manifestações do instinto, se permitia continuar nas insânias pelejas do ódio, da astúcia, da intriga, embora os imediatos malogros nos quais sucumbiam. Sofria, mas continuava desejando poder, posse, prazer. Muita coisa mudou, meus amigos. E onde é que nós vamos chegar em Jesus? Ela diz assim, Hoje, porém, ainda é quase assim. A história se repete invariavelmente, até que os rios das lágrimas lavem todas as purulentas feridas que as paixões produzem, exejando nascer da saúde moral. Até quando vamos chorar esses rios de lágrimas para lavar feridas. As grandes lições do passado parecem ter ensinado às sucessivas gerações o indispensável à felicidade e à paz. Será? Não, certamente que não ensinou. Não de modo que evitassem essas agonias repetidas e tão devastadoras. E aí também eram tormentosos aqueles dias mil angústias cruentas lutas no solstício de inverno do ano 1 antes de Cristo nasce Jesus. Nasce Jesus e ela diz que é a nova era. Ele foi incompreendido desde os primeiros instantes de vida, anunciado pelos anjos e por ele assessorado, inaugurou desde o berço o período da humildade em que a vitória do direito se faz legítima ante a prepotência da força. E ele traz desde o berço a ideia da humildade e a ideia de que é importante o nosso caminho, que passo eu tenho dado e não a minha origem. e a cada passo de Jesus a cada passo de Jesus na sua trajetória que foi programada como sendo somente necessário aquele período quantos ensinamentos dispondo de todos os recursos imagináveis preferiu a simplicidade para assinalar sua presença. estava ali a simplicidade nas suas expressões nas suas palavras nos seus exemplos Jesus ajudando a cada um daqueles que caminhava junto a eles através de histórias que eles podiam entender. E nós? Somos educadores o que fazemos com o conhecimento que temos? Guardamos distribuímos somos arrogantes no falar queremos que todos tragam o mesmo nível de conhecimento que talvez nós já tenhamos em alguma área porque em outra área certamente temos muito a conhecer Jesus não preferindo a solidão mas podendo arregimentar exércitos de fiéis servidores apenas chamou doze companheiros de frágil estrutura cultural e moral na aparência para o ministério modificando os conceitos humanos da terra e reformulando as bases sociais culturais artísticas da humanidade ele não escolheu aqueles que ele considerava os mais instruídos os mais sábios muitos deles o testaram Jesus pegou aquele que ele sabia que teria um coração preparado era fértil para os ensinamentos que ele levaria eram frágeis ele sabia que iam se equivocar também no caminho ele não escolheu ninguém ele não trouxe junto deles perfeitos aí também tem o ensinamento de Jesus será que nós desistimos face daqueles que caminham junto a nós e ela diz Jesus o divino sol sem embargo dialogou e conviveu com aqueles que se deixaram vencer pelos vismiasmas das iniquidades não os censurou nem os execrou em momento alguns constrangeu ou os magoou ofereceu-lhes mãos amigas generoso concurso e nós como temos caminhado nenhuma queixa solicitação alguma fez traído perdoou abandonado ligou-se ao pai seus ditos seus feitos ora recordados e estudados dão a eloquente dimensão da nova era que veio implantar cujos alicerces são o hálito do amor e o pão da caridade meus irmãos para falarmos sobre Jesus teríamos que ficar muito tempo aqui para alicerçarmos toda a sua trajetória mas trazendo esses recursos da história para os nossos dias atuais o que chamou a atenção de cada um de vocês o que me chamou a atenção meus irmãos meus amigos minhas amigas é que estamos há muito tempo repetindo o mesmo padrão que virtudes preciso desenvolver para queixar menos e agir mais para ser exemplo e parar de exigir perfeição vamos olhar esse sol divino que Joana nos diz sol divino que brilha em nós façamos isso sejamos luz permitamos que a nossa luz possa iluminar a todos aqueles que caminham conosco com a humildade da manjedoura um abraço fraterno envolvendo a cada um de vocês nesse dezembro de muita luz e muita paz graças a Deus Pois é Denise e amigos ouvintes interessante essas reflexões que Joana nos convida principalmente nessa época que é bem interessante fixarmos um ponto para entendermos o saldo do nosso ano aliás é um hábito excelente para nossa saúde não só emocional espiritual e mental avaliarmos aquilo que passamos aquilo que fizemos como respondemos de que forma estamos no resultado de mais um ano vivido e é interessante quando você nos convida Denise inclusive nessa expressão o que aprendemos ou tivemos maior dificuldade nesse ano um ano diferente um ano que sem dúvida alguma todos nós que aqui estamos vivendo esse momento reencarnatório temos algo a aprender algo a viver algo a vencer um ano que nos convidou e os nossos programas do Evangelho e Vida foram muitas vezes falados sobre esse momento que estamos vivendo vivendo onde percebemos a presença de Jesus em nossas vidas mas antes de pensarmos aonde ele estava aonde porque na verdade ele sempre esteve mas aonde o percebemos quais foram os padrões que repetimos esses padrões que como muito bem Joana fala vem de tantas e tantas épocas e que até hoje nos vemos repetindo e quando olhamos esse saldo o que temos nessa avaliação o que conseguimos perceber do nosso movimento da nossa vivência com tudo todo esse ensinamento de Jesus o livro dos espíritos nos traz quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo e na menor resposta do livro dos espíritos a espiritualidade nos dá Jesus sem muita explicação porque Jesus é isento de explicações mas será que sabemos essa definição de modelo e de guia para nos colocarmos à disposição e entendermos como Jesus esteve principalmente nesse último ano em nossa vida o que será que ele faria se comportaria sentiria durante esse período mas é lógico muitos de nós podemos inclusive dizer mas gente não somos Jesus mas modelo é exatamente algo que precisamos copiar é algo que está aparentemente apto a servir de cópia e se Jesus é o melhor modelo que Deus pode nos oferecer seria seria muito interessante pensarmos como ele que atitude ele teria até para que buscássemos porque Jesus outra reflexão interessante Denise que você traz Jesus não foi encontrar seguidores perfeitos mas sem dúvida nenhuma ele lidou com aqueles de mais boa vontade aqueles que estavam mais disponíveis dentro daquele perfil daquela época apesar de todas as suas dificuldades mas sem dúvida a mensagem que ele trazia entre eles era que desenvolvessem o principal talento para Jesus que era o de saber amar sair de si e alcançar o outro e nós se ele é nosso modelo ou seja aquele que devemos olhar e copiar como estamos nesse movimento de nos tornarmos indivíduos que sabem amar que são empáticos que conseguem sair do próprio umbigo para se colocar no lugar do outro durante esse ano durante as nossas experiências as nossas vivências conseguimos fazer isso e aí Denise você faz um outro convite bastante interessante né queixar menos e agir mais pararmos de exigir perfeição em nós e no outro estamos queixosos passamos passamos o ano nos queixando das mudanças que não estavam nos nossos planos e de novo né como Jesus se colocaria ao se deparar com uma adversidade como essa que estamos enfrentando e o que que em nós hoje lembra o comportamento de Jesus porque sem dúvida também já temos aquisições não conseguimos ainda seguir fielmente seu modelo mas no nosso esforço do dia a dia o que no nosso comportamento já conseguimos seguir e o que buscamos nesse modelo que percebemos como uma grande dificuldade nossa mas que gostaríamos de alcançar nesse modelo de Jesus e complementando a visão que os espíritos nos trazem se ele é modelo e guia modelo entendemos que é algo que precisamos replicar e repetir agora o guia na verdade o Haroldo Dutra tem uma palavra uma palestra que ele fala com uma propriedade muito grande ele diz o seguinte a gente só precisa de um guia quando a gente não sabe chegar onde a gente quer chegar ou melhor ainda quando a gente sequer pretende se deslocar porque se eu não vou sair para lugar nenhum e se eu conheço ou se eu vou sair e conheço o caminho eu não busco um guia e aonde então Jesus é nosso guia aonde queremos nos deslocar sair de que ponto e chegar em que ponto e aonde nós queremos e precisamos que ele nos dê essa guiança porque não sabemos que caminho seguir meus amigos a doutrina espírita é a doutrina da reflexão não mais da repetição de palavras formatos textos tudo isso é manancial de aprendizado mas o que estamos fazendo com isso na nossa prática do dia a dia porque se não tivermos essa reflexão vamos continuar parado onde estamos e onde quer onde Jesus quer que a gente chegue e por isso está nos oferecendo a guiança de onde ele quer que a gente saia para chegar aonde e por isso nos oferece ser o nosso guia e nós queremos sair desse lugar ou queremos ficar sentadinhos na nossa zona de conforto um conforto falso ilusório mas que nos dá a sensação de que não tem esforço são reflexões para que a gente possa entender o que Jesus representa na nossa vida hoje e não mais no que está nos no que estão dissertados nos livros mas sim naquilo que estamos nas nossas reflexões e práticas da nossa realidade atual porque a realidade de hoje tem dificuldades e durezas próprias da nossa época como eram a época de Jesus naquele contexto se Jesus é o sol e Joana fala disso de uma forma magnífica estamos seguindo esse sol com que atitudes estamos aplicando a máxima porque ele deu a gente uma espécie de bússola única ainda disse de forma muito clara que se fizéssemos esse roteiro não precisaríamos de mais nada amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo quantas vezes repetimos isso e em quantas vezes colocamos isso na prática em todas as situações botando na prática inclusive no respeito no cuidado no entendimento dos limites que estamos vivendo nesse momento que está requerendo de nós um cuidado conosco mesmo e com o próximo não importa quem seja esse próximo estamos à beira do Natal vamos comemorar esse Natal como respeitando o próximo cuidando da nossa saúde e da saúde do próximo ou ainda buscando atendermos necessidades egoicas que muito pouco tem a ver com Jesus esse momento meus amigos queridos aonde fechamos o ano de 2020 que a nossa postura para falarmos de Jesus seja o tempo todo nos repetirmos o que estamos copiando do seu modelo da sua forma de ser e qual roteiro estamos seguindo na proposta que ele nos convida porque entendendo isso estaremos aptos a todos os anos de dificuldades ou de prosperidades que estamos vivendo e estão por vir muita paz a todos num fechamento de ano com muita saúde e muita luz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida com de